O outro corpo encontrado numa região de mata pode ser de uma grávida que está desaparecida há três meses. Talita, de 39 anos, estava grávida de quatro meses quando sumiu. O principal suspeito do desaparecimento é o marido dela, Sander. Acompanhe comigo a nova reportagem de agora. No meio desta mata, um corpo foi abandonado. De acordo com a polícia, não houve qualquer tipo de preocupação em esconder os vestígios. A vítima pode ser esta mulher da foto. Talita Costa, de 36 anos, estava grávida de quatro meses quando desapareceu. A polícia identificou que é ela por causa do... que ela usava uma prótese dentária. E ela estava do lado do corpo, estava a bolsa dela com um RG dela. Pelo que o policial falou, é ela. Não tem como não ser ela. Na imagem tirada dias antes do sumiço dela, a mulher exibe com orgulho a gravidez. Faltava pouco para descobrir o sexo do bebê. Talita estava animada e ansiosa. Foi muito triste porque ela era uma pessoa super do bem, uma menina boa, minha irmã. A gente amava ela, ela era muito amorosa. Ainda não é possível saber o que aconteceu neste local, que fica em Sorocaba, interior de São Paulo. Mas para a família, as suspeitas são de que Talita tenha sido assassinada. E o principal suspeito seria alguém muito próximo a ela. E o principal suspeito é ele, é o marido dela. Para mim não tem outro. Porque ele já vinha agredindo ela, batendo nela, mesmo ela grávida. Ela era espancada dentro daquela casa. Em um áudio enviado para os parentes, uma vizinha contou que Talita foi parar no hospital devido às agressões do marido. Outro dia ele deu tanta pancada na barriga dela, que foi parar no hospital esses dois dias. Ela, não sei se você está sabendo, mas foi parar no hospital. Entendeu? Então assim, é uma situação... É uma situação que a gente tem dó. Talita era casada com Sander há oito meses. Em uma entrevista à Record TV, 21 dias após o sumiço da esposa, Sander confessou as brigas com a companheira. Briga, briga teve, todo casal tem. Foi meio conturbado assim, não preciso mentir não. Seriam essas provas de um crime? Isso somente a polícia vai poder confirmar por meio da investigação que está sendo feita. Por enquanto, o que se sabe é que Talita desapareceu há cerca de dois meses e pode agora estar morta. O corpo que pode ser da Talita foi encontrado nesta área de mata, que fica perto da casa do irmão dela, aqui em Sorocaba, no interior de São Paulo. Devido ao avançar o estado de decomposição do corpo, não foi possível saber de imediato as causas da morte. Mas os policiais, no momento que averiguavam toda esta região, encontraram, a mais ou menos 5 metros de distância do corpo, uma bolsa feminina. Dentro desta bolsa, havia um documento de identificação, um RG. E o nome escrito era Talita Aparecida Costa. A família de Talita, que mora em Goiânia, Goiás, soube por telefone sobre o corpo encontrado. Aí ele falou assim, então, a gente encontrou um corpo de uma mulher no Vanelville, que é um bairro lá de Sorocaba, até fica um pouco próximo da casa dela. E esse corpo, provavelmente, é da Talita, porque ao lado do corpo estava a bolsa dela, com os pertences dela, o RG, a carteira de identidade, e a prótese dentária dela estava dentro dela. Aí eu peguei, né, comecei, fiquei emocionada, chorei na hora, falei para ele que eu tinha certeza que era ela mesma. Enquanto a polícia está empenhada em buscar provas para esclarecer os mistérios que cercam a morte de Talita, a família também faz o mesmo. Eu acredito que ele não está dando todas as informações, talvez. Numa conversa por telefone, para tirar dúvidas sobre o que teria acontecido, Sander se mostrou extremamente nervoso. Você não falou que eu matou ela? Você é brincadeira? Não, ninguém está falando que você matou a Sander. Talita foi vista pela última vez, no dia 20 de maio, por volta das 3 horas da madrugada. Segundo a família, a mulher estava na companhia do marido, Sander. Uma outra pessoa também teria sido vista junto com eles. Ao ser questionado, Sander confirmou a informação. Disse que foi com a companheira até uma lanchonete da cidade e que os dois acabaram brigando. Logo depois, Talita teria ido embora e não retornado mais. Para a família, além dessa versão para os fatos, Sander teria contado outras histórias. As contradições o colocam numa situação bem complicada. Desde o dia do desaparecimento dela, que foi dia 20 de maio, ele deu três versões diferentes. Até a última, que eu descobri que ele estava com ela, a segunda versão que ele me deu, ele falou que estava com ela uma e meia da manhã. Foi a última vez que ele viu ela. E daí depois viram ela com ele e mais um rapaz, que já foi ouvido também pela polícia, que eu não conheço esse rapaz, não sei quem é, que daí estava com ela três e meia da manhã. E aí eu falei com ele, até gravei o áudio dele confirmando isso daí, e ele falou que realmente estava com ela daí. Aí foi a terceira versão que ele me deu. Sobre as agressões, a irmã de Talita não tem dúvidas de que elas realmente aconteceram. Ele confirmou isso para mim já, que ele tinha muitos ciúmes dela, não deixava ela trabalhar, não deixava ela usar roupa curta, não deixava ela sair sem ele, era sempre com ele. Aqui na delegacia, a polícia aguarda o laudo necroscópico do Instituto Médico Legal para saber a causa da morte da vítima e se a pessoa estava de fato grávida. Exames de DNA também serão feitos nos próximos dias para confirmar se o corpo é mesmo de Talita. Sander já prestou o depoimento. Como há histórico de violência doméstica, ele está sendo investigado, mas não há pedido de prisão contra ele. Teve um momento que teve agressão, sim, ela me agrediu, eu agredi ela, mas isso antes da gravidez. Depois da gravidez, não teve mais isso aí não. A família lamenta a demora, mas espera que a justiça seja feita. Ser forte nesse momento, para mim, está sendo muito difícil, porque a gente saber que ela está morta e foi morta tão cruelmente desse jeito, é muito difícil. E hoje, assim, o que a gente quer é justiça, para chamar a atenção das autoridades, que ajude a gente a colocar quem fez isso com ela na cadeia. E hoje, assim, o que a gente quer dizer?